Bom dia, galera. Tudo bem? O cabelo, tá vendo? Tô precisando cortar. Já tá fora de forma. Dormiram bem? Bom, eu dormi mais ou menos. Acho que eu dei mal jeito aqui no meu pescoço, sei lá. Dando uma massagem. Tô no relaxante muscular pra ver se dá uma melhorada. Mas como eu tenho um pequeno porquinho de 20 quilos pra descer a escada, ele consegue subir a escada. Descer ele não consegue, porque a sapatinha dele é curta. E eu ainda tenho que descer. E assim, vou viajar, vou fazer qualquer coisa. Vou pra qualquer lugar que não tenha ar-condicionado. Que eu vou ficar um pouquinho de um tempo maior. Eu tenho que levar o ar-condicionado dele, né? Esse aqui é o Midéia Tanguinho dele, né? É o ar-condicionado de estimação do Bartolomeu.